Cara, eu não tô mais achando a Gi. Gente, o skate da Gi tá ali. Mas ela não tá aqui. Cadê ela? Que ela é amiga que tinha um degrauzinho, gente. Ela tinha um degrauzinho pequeno. Que eu não tinha visto. Aí na hora que eu tava descendo, o skate parou no degrau. E eu fui com tudo pra frente. Aí essa minha lateral aqui, ó. Bateu no chão, quicou no chão. Meu Deus. Vlog do vlog. Vlog do vlog. E a vida, né, gente? E a fim. Fala, galera. Hoje eu estou aqui junto com a Gi. Oi, gente. Bom, galera. Então, nós estamos aqui fazendo um vídeo super aleatório pra vocês. É um vídeo mais aleatório que eu tenho que dar vida. A gente acabou de finalizar um vídeo aqui da Gi. Como vocês viram ela contando aí a história pra... No vídeo dela, que eu também peguei um pedaço. Vlog do vlog. Aí a gente tava andando de skate aqui pro vídeo da Gi. Ó, aqui tá meu skate. Aqui tá o da Gi ali. Solitário, coisado. Mas, então. A gente decidiu fazer esse vídeo aqui super aleatório. Pra mostrar um pouquinho aqui o que a gente tá fazendo. Então, gente. Agora a gente vai descer essa rampa aqui. Não sei se dá pra ter noção no vídeo. Mas ela é bem grande. E ela é mais, tipo, assim. Se ela vai descer dia assim mesmo. Bem louca. No vídeo parece que é reto. Mas não é, gente. Juro pra vocês. É verdade. Juro. Olha a sombra ali. Bom, então. Vou tentar filmar aqui pra vocês. E é isso. Vocês. Vocês. Então, é isso. Vamos lá. Eu vou na frente aqui pra conseguir pegar nas duas. Tá. Então. Ali a Gi, gente. Nossa, parece que minha voz tá meio estranha aí. Eu ouvindo assim. Ó. A Gi tá ali. Quer ver? Vou mandando. Pra ver se ela me alcança. Ai, que vergonha de gente passando, gente. Ai, ela vai me alcançar. Nossa, quase que eu bati ali, gente. Uepa. Nossa, quase que eu bati agora. Real, gente. Vou segurar se ela tá passando. Cara, eu não tô mais achando a Gi. Aqui, ó, gente. Deixa eu pegar aqui o skate. Aqui, ó, galera. Gente, o skate da Gi tá ali. Mas ela não tá aqui. Cadê ela? Ela sumiu. Olha aqui, gente. Ela não tá aqui, real. Ela não tá aqui. O skate ficou. Cara, eu não vi pra onde ela foi. Eu tava olhando pra segurança que eu tinha passado. Eu falei, meu Deus. Ela vai me parar. Mas, cadê ela? Real, gente. Agora tá preocupada. Melhor eu procurar ela. Cara, pra onde que ela se meteu? Porque aqui, gente. Olha aqui, ó. Aqui tem o lago. Tá vendo? Tem esse laguinho. Ela pode ter ido ou pra lá. Ou pra cá aqui, tá vendo? Porque eu fui pra lá. Eu não vi, gente. Cadê ela? Não tem como. Ou ela voltou. Ela voltou pra cá. Não sei. Ela pode ter subido. Cara, tem várias opções. Esse parque é muito grande. Gente, real. Eu tô muito preocupada agora. Meu Deus, gente. Deixa eu ver se ela tá com o celular dela. Eu vou pegar o meu. Pra tentar ligar pra ela. Ó, deixa eu ligar aqui. Tô ligando pra ela. Tá caindo a caixa postal, gente. Não tá ligando, tipo. Tá caindo. Pera, deixa eu tentar ligar de novo. Tá caindo pra caixa, gente. Ai, eu tô preocupada. Cara, é sério. Olha aqui. Não vai. Aí ele desligou sozinho, ó. Olha lá. Espero que eu não tenha vazado o número da Gi. Mas enfim, voltando aqui. Sério. Cara, eu não sei porque... Onde que eu vou procurar ela? Porque esse parque, vocês não estão entendendo? Ele é muito grande. O final do parque é muito pra lá. Tirando ao redor que tem também, então. Enfim. Eu vou tentar dar uma procurada. Porque é o que eu tenho pra fazer, né, gente? É verdade. Já tentei ligar. Cai pra caixa. Então, vou procurar aqui. Vou mostrar um pouquinho pra vocês aí, eu procurando. Gente, então. Eu tava aqui pensando, tipo... Eu tô achando muito estranho. Porque, cara, do nada ela sumiu. Do nada, assim. Pá, sumiu. Eu vou ver aqui o vídeo de novo. Pra ver se eu filmei ela indo pra algum lugar. Se ela saiu. Se aconteceu alguma coisa. Vou assistir aqui o vídeo. Então, peraí. Gente, eu acabei de assistir aqui o vídeo. E, tipo, assim. Ela andou pro mato que tem bem ali. Só que eu mostrei pra vocês que ali não tinha, tipo, ninguém. Ela andou pra lá. Só se ali. Ela andou pra lá e eu não vi. Pegaram ela. Tinha segurança também. Que também não dava pra ver onde ele tava. Não dava pra ver a visão do climato. Vou ter que procurar aqui no parque, gente. Eu tô realmente muito preocupada. Gente, então. Agora eu vou procurar a Gi naquele mesmo lugar, sabe? Onde ela sumiu. Ó, a gente tava aqui andando de Buenas. Tava aqui andando, ó. E aí, ela entrou, não nesse. No outro ali. No outro matinho. Entendeu? Eu vou dar mais uma procurada. Ali tem a pista. Ela não tá ali. Até porque eu peguei o skate. Se ela teria na pista, né? Eu teria... Ela teria pego o skate, né? É verdade. Aqui é pra entrar no prédio. Não é... É, é isso mesmo. Ela também não tá. Deixa eu entrar aqui atrás do mato. Ó, gente. Cara, cadê a Gi, velho? Cadê? Olha aqui, gente. Não, cadê ela? Ó, não tem... Não tem ninguém ali, né? Tipo, tem. Tem gente, mas ninguém... Tipo, o Gi. No caso, ninguém Gi. Naquele canto ali... Só tem aquele cara. E que dá pra ver que não tem ninguém. Eu não quero ir muito longe também. Porque não sei o que vocês estão guardadinhas ali no banco. Entendeu? E ela... Eu tava ali agora. Ela não tava ali. Vou procurar ali naquele canto. Bem ali. Aqui, gente. Ela não tá aqui. Gi? Gi, onde você tava? Eu peguei. Onde você tava? Gente, Gi tá aqui. Eu vou beber água. Cara, por que você não me avisou? Eu tava procurando que nem... Ai, que ódio da Gi. Nem levou água pra mim. Fiquei esse tempão procurando. Preocupada. E ela estava bebendo água. E se hidratando. Deveu seu celular. Só que caiu pra caixa. Caixa postal. Sem crer. Cara, eu vou fazer alguma coisa pra ela ficar preocupada. Igual eu fiquei. É verdade. Fiquei, meu Deus. Eu acho que eu tô jogando. Tita, 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 titu, titu. Olha que eu sou bonito. Nossa, aqui é aleatório. Ai, Maria. Eu achei que era aqui, olha. Então, é isso. Agora, eu acho que eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Porque eu tô com ódio da Giovanna. Então, é isso, gente. Ai, meu co... Ai, meu cabelo. É isso, gente. Beijão. Tchau.